Acho que estamos live. Acho eu. Vou dar uns clins. Não desespero. Não desespero. Obrigado, Nadia. Obrigado. Oi, todo mundo. Bem-vindos a um iced coffee. A mais um. Desculpem a demora. São 20 minutos já de atraso. Porque o OBS decidiu que hoje não tinha som. Não tinha som de ecrã. Não tinha som de ecrã do desktop. Não tinha som de microfone. Nada. Ele decidiu ignorar que o microfone existe. Como estão, malta? Como estão a sobreviver a esse calor horrível? Nem sei quantos graus estão aí hoje. Mas deve estar... Horrível. Contem coisas. Eu sei. Este iced coffee tem estado too hot. Too hot. I know. Too hot. Isto iced coffee tem estado muito, muito complicado. Porque em 2022 toda a gente decidiu fazer eventos aos sábados. Que é quando nós fazemos iced coffee. Está bem que o iced coffee nasceu durante a quarentena. E etc. E cenas. Mas... Isto assim não dá, malta. Isto assim não dá. Tipo... A gente quer fazer o iced coffee a convencer. Mas vocês convidam-nos. A gente tem de ir. Porque somos queridos e fofos. E depois não chegamos a vias de facto. Mas... Quando chegamos... Aqui estamos. Com todos os nossos problemas técnicos. Sempre à mistura. Espero que tenham gostado do último stream. Que foi... Teve o convidado especial. Coronavirus. Sempre... Sempre não bem-vindo. A este planeta. E há... Como é que estão? Contem coisas. Não falamos à boé. Also... A Kika já aparece. Eu sei que vocês também têm saudades dela. Ela já aparece. Está um bocadinho atrasada. Comprevissos. Cenas. Busy people. Independent woman stuff. Contem coisas. Quem é que nós temos aqui... A assistir? Ah... Ok. 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 Yes. Yes. Tenho de dar aqui... Um shoutoutzinho... Às pessoas que nos seguiram. Que foi... Shiryong. Yaslin. Sóça... 528. Maria Repa 77. E Leonor Coelho 74 74. Thank you pelo follow. Não devem estar a assistir. Mas... Deixo aqui os meus agradecimentos. Piu-piu. E eu sei que no Twitch ainda diz que estamos em Winter Break. Não estamos. Winter Break... Ainda faltam dois meses. Qualquer coisa desse género, malta. Bom. Vamos passar assim... À parte que é a Kika que faz. Mas... Quanto ela não está cá. Tem de ser eu a safar. Plugs. 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 Aquela parte chata... Tipo... Momento institucional na RTP. Mas aqui do Ice Coffee. Ora bem. Como é que vocês podem apoiar a K-Pop Covers de Portugal? Simples. Easy. Sem... Sem grandes complicações. Seguir-nos nas nossas redes sociais. Estão aqui em baixo. Instagram. Youtube. Twitter. Facebook. Facebook está... Coitadinho. Está assim um bocadinho coitadinho. Instagram. É onde nós estamos sempre ali a bombar, a bombar, a bombar, a dar-vos tudo. Twitter. Também está assim um bocadinho... No Relax. Ele vai voltar à vida. Prometo que sim. Está ali um bocadinho no Relax. É mais chill. Sem grandes compromissos. Youtube. É onde vocês têm tudo. Playlists do mês. Com todos os covers que saíram neste mês no Youtube. Vai desde 2022 até 2011. Ou seja, há muito conteúdo para ver. Tem os K-Caps completos. Tem todos os episódios do Ice Coffee. Tem em... Tem muita coisa. Nem vos sei dizer. Está lá mesmo muita, muita coisa. Hum... Shout out aos nossos parceiros. 25 Bampo. Que elas são as mais lindas, mais queridas, mais fofas. São um podcast sobre cultura coreana. Que está agora a reviver a parte do podcast. Estes tinham andado assim um bocadinho paradas. Mas estão a reviver o podcast. E merecem toda a vossa atenção. Filipe Friends. A criadora dos nossos prémios. E... Eu ia dizer Merge. Mas nós não temos Merge. Criadora dos prémios do K-Cap. E amiga de longa data da equipa. Ela é tipo a melhor. Ela também fez os banners para o concerto da Ciel. Ou melhor. Imprimi os banners. Os banners foram feitos pela equipa ao Partido de Portugal. Mais, mais, mais. Eu não sei fazer isto aqui. O que é que faz sempre isto? Bom, por agora são estes dois. Mas eu vou-vos contar agora da novidade. Assim, boom. Que não sei se já ouviram. Que é, nós temos agora um Patreon. Yes. Nós demos esse passo. Louco. Temos um Patreon. Temos... Cinco camadas. Com vários preços diferentes. Com várias regalias diferentes. Merece a vossa atenção. E... Nós... Somos apologistas que... Se vocês fazem parte de um grupo de covers. Que se juntem todos. E cada um dá uma moedinha. Ou uma nota. Dependendo do tier que vocês escolhem. Para... Usufruírem todos. De uma tier. Do Patreon. Porque assim. Tipo. Não tem de dar todos 10 euros por mês. Dão tipo. Se vocês têm um grupo de 10 pessoas. Dão 1 euro por mês. Muito mais em conta. Vale a pena. Vão dar uma vista de olhos. Vou deixar aqui o link. Não precisa de ser em caps. Blue.patreon.com. Barra Kpop. Covers. Portugal. Deem uma vista de olhos. Vale mesmo. Muito, 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 muito a pena. Nós já temos dois Patreons. Que são tipo. Chorámos. Chorámos. E encontramos um dos nossos Patreons. No RFM Somni. Foi tipo. Amazing. Ela foi espetacular. Tipo. Mad love for her. Mais. Temos. 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 Nós temos tanta coisa. Temos a nossa base de dados. Onde vocês podem descobrir grupos. Todos os covers. Thank you. Temos a mad love for ti. Mad love for ti, girl. Temos a nossa base de dados. Onde vocês podem descobrir todos os covers. Norte a sul. Ilhas. Este a oeste. Está lá tudo. Temos o cover maps. Onde vocês podem descobrir. Sítios novos. Pronto. Fazerem as vossas covers. Em vez de ter sempre. Na. No quintal. Alguros. Ou. No mesmo sítio do costume. Explorem Portugal afora. Temos. Ilhas. Ainda não muito. Temos muita coisa em Lisboa. Temos muita coisa. Em Braga. Muita coisa no Porto. Alguma coisa no Algarve. Também no Alentejo. Everywhere. E vocês podem participar também. Tipo. Sabem de um sítio em que pensavam. Hum. Isto dá aqui um cover. Boa da giro. Sugiram. Está tudo. Lá no nosso sitezinho. O que é que temos mais? O que é que temos mais? Temos o classified. Que também temos no Insta. São basicamente. Estão à procura de pessoas. Para. Fazer parte do vosso grupo. De covers. Ou querem formar um grupo de covers. Estão lá os anúncios todos. Também de norte a sul. E. Também temos uma listagem das aulas de K-pop. Que existe. Que existe em Portugal. Eu vou vos deixar aqui o link. Sem reventar com isto tudo. Sem reventar com isto tudo. Eu deixo-vos aqui o link do nosso site. E vocês. Tipo. Exploram. Go wild. Go wild, my children. Go wild. Bom. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. Se calhar estou. É melhor ir confirmar. Mas esta porcaria não me vai deixar abrir. Ou vai. Ah, olha. Uau. Fascinante. Eu sei que parece-me é pouco preparada para isto. Mas eu juro que é só falta de treino. O ano passado tínhamos uns atrás dos outros. Isto era um estante. Eu não me quero esquecer de nada. Go. Anda lá com isso. Olha, eu não tenho aqui. Ah, well. Vamos ficar assim com estes plugzinhos. E depois aqui quando voltar, conta-vos mais. Por isso. Olha, pronto. Eu sei que as nossas coletividades não estão a ver. Mas já temos pessoas a pedir para beber água. Por isso. Mesmo ainda não se terem aparecido. Já têm de beber água. Podem ir buscar. Podem ir buscar. Agora. Vamos ao que interessa. As nossas coletividades de hoje. As nossas coletividades de hoje já existem há algum tempo. E têm feito o nome. Por elas próprias. Com algumas rotações de formação. Mas já vamos saber mais sobre isso. Elas já ocuparam os três lugares. Percebam. Os três lugares do pódio do K-Pop World Festival. Organizado pela Embaixada. Já ficaram em terceiro lugar. Já ficaram em segundo lugar. E já ficaram em primeiro lugar. Da primeira vez que participaram ficaram em primeiro lugar. Por isso. Só para perceberem. O nível que isto é. Tipo. É chegar. Pumba. Acabou. Rebenta logo. Não sei. Se já perceberam quem é. Se não viram a notificação no Insta. Well. It's your problem. Porque. Quem temos hoje. Deixa eu ver se isto vai funcionar. E porque é que o ecrã está todo cagado. I'm sorry. Estas coisinhas estão cá admitem. O ecrã está todo cagado. A coletividade de hoje. É composta por. Cinco pessoas. Abanei a cabeça se tivesse. Três. Vamos dizer cinco. Vamos dizer cinco. Ok. É composta por cinco pessoas. E são as phoenix. Yay. Pode ligar o micro. Oi. Alô. Calma. Calma. Eu agora tenho som a mais. Espera aí. Como é que eu tenho som a mais? Isto não é possível. I can't. Ah. Dê-me dois segundos. Como é que eu já tenho? Input. Input sou eu. Output são vocês. Digam lá qualquer coisa. Só para eu ter a certeza. Alô. Ok. Pronto. Está tudo bem. Está tudo bem. Então. Por favor. Peço-vos que se apresentem individualmente. Ou em grupo. Então conseguem usar para mim. Força. Eu sou a Inês. Tenho 22 anos. No momento o meu grupo favorito são os 80's. Juntei-me agora recentemente às phoenix. Elas a colheram. E pronto. Isto está a ser uma experiência. Ok. Próxima. O meu nome é Iva. Tenho 23 anos. Sou da Livellas. E o meu grupo favorito é Monsta X em 80's. E adoro dançar. Está já e tu? Está já e tu? Mais gente. Próxima. Ah, eu não vou falar de idades. Vamos passar esse. Vamos passar esse nela. Mas eu sou a Thelma. Moro na costa da Caparica. E pronto. E é isso. E não tens um grupo favorito? Ah, é um grupo favorito. Tenho imensos. Mas. Tem Monsta X. 80's. I don't know. Straight Kids. E NCT. Yes. Ok. Ok. Ou seja. É um grupo 80's based. Oh, yes. Próxima pela nossa escolha, não é? Deste ano. Deu para, tipo, ter uma noção. Tipo. Eu acho que elas gostam de 80's. É que são quase gostar. Elas não foram, tipo, a Nova Iorque ver os 80's nem nada. Foi os 80's ou foi o Monsta X? Agora estou na dúvida. Monsta X. Monsta X. Sorry, sorry, sorry. Já estou toda... Mas fomos a Madrid, sim. A Madrid e os 80's. Ah, é isso. É isso. Foram a Madrid ver os 80's e a Nova Iorque foram ver os Monsta X. Tipo. Vou só ali no instantinho em Nova Iorque ver os Monsta X. Vou apanhar ali o transtésio. O que é o que é sério para ir a Nova Iorque no instantinho. Foi tipo... Vamos só tirar todo o meu dinheiro pela janela. Básicamente. Agora é pagar a dívida. Não se ponham empréstimos no banco, que a inflação está muito complicada, malta. Eles merecem, sim, senhora. Mas não merecem a vossa dívida. E agora é em setembro outra vez. Outra vez? O que? Outra vez Nova Iorque? Não, já acaba. Não, não, não. Agora é... One Hope. Ah, espera lá. Mas isso é todo um... A gente já lá chega. Isso é todo um... É mesmo perto. Temos que ir. Temos que aproveitar quando é mesmo perto. Vão a onda. Madrid ou Paris? Madrid. Madrid. Depois... Eu acho que esse concerto vai ser qualquer coisa assim de... Esse concerto, por acaso, tem tipo de qualificação para maiores de 18 ou not really? Eu acho que sim. Deve ter, deve ter. É que tem de ter. Tem de ter. Mas vocês são todas bestas. Eu acho que isso não é verdade. Braço a mente. Anda, salta. Salta só para cima de nós. Não, não sei se sabem... Já foi há N anos. O Taeyang dos Big Bang, uma vez teve que fazer um concerto dele para mais de 18. Foi logo do primeiro álbum. Tipo, foi mais de 18 porque ele tinha a My Girl, em que se esfregava todo no chão. Quem não sabe... Quem sabe, sabe. Pronto. É para mim aos 18. E eu acredito que o concerto do One Hope seja... Deve ser. Deve ser. Tem que ser, não é? As crianças não podem ver aquilo. Não. É sim. E se o G-Dragon, uma vez, recebeu uma queixa na polícia por ter uma cena com uma cama num concerto... Eu quero dizer... Sim, mas... Sim, tipo, a gaja estava assim na cama. A cama estava, tipo... Imaginem que a cama normalmente é assim, né? A cama estava, assim, inclinada no palco e ela estava, tipo, assim. E ele, poxa, assim... Bem, foi toda uma cena. A banda foi. Procurem G-Dragon Bad Concert e Taeyang My Girl Concert. Aparece logo e vocês vão logo perceber porque é do tipo... Meu Deus, crianças. O conteúdo que... De nada, de nada. Obrigada, obrigada. De nada, de nada. Eu não ponho aqui no chat porque eu não sei quantas pessoas menores é que estão a ver. Espero que não me amam. Bom. É assim. Nós, aqui no Ice Coffee, temos sempre um joguinho. Tipo, para quebrar assim um gelo, para a gente se conhecer melhor, para darmos aqui umas gargalhadas. Mas, como ainda falta a minha partner em crime, eu vou esperar por ela. E, por isso, vou-vos já fazer umas perguntas. Pode ser? Sim. Ok. Então, a primeiríssima pergunta é... Que é para tirarmos aqui. Vocês já disseram 5 pessoas fazem parte do grupo. Mas vocês abanaram a cabeça, tipo... 5, 5 e meia, 4 e meia. Contem-me. Quantas pessoas é que estão oficialmente, neste momento, registadas no grupo? Registadas. Então, nós temos... Somos nós três. Depois temos a Jana, que ela, neste momento, está no Brasil. Ah, ok. Ela tem que voltar por uns assuntos pessoais, mas ela vai voltar agora, em outubro. Portanto, neste momento de separação, ela está lá. E depois temos a Ana, que ela participou connosco num festival. A Aninhas, connosco. Ah, sim, 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 já sei. Ela fez as bandeirinhas. Ah, ok. Pronto, temos ela. Ela está mais numa parte de nos ajudar nesse tipo de coisas. Mas nós consideramos-la, pronto, como é de nós, não é? Ou seja, são 4 bailarinas e uma assistente, por assim dizer. Sim, 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 sim. Ok, eu vou escrever 5. 5. Ok, 4 barra 5. É que isto depois é importante para a base de dados. E eu depois estou sempre, tipo... Mas será que quantas pessoas é que elas são? Neste cover são assim. Neste cover é engraçado. As collabs e as coisas assim. A pessoa tenta acompanhar, mas não dá para tudo. Próxima pergunta, que é... Como é que se conheceram? Ou melhor, como é que foi a origem do... O que é isso? Isso é como vocês. Ah, eu posso contar. Eu vou bem gostar. Isso é uma história muito engraçada. Essa história, isto é... Isto começou tudo com... Eu fui a Londres e comprei algumas coisas de BTS. Então, havia uma revista que era, tipo, só de BTS, que eu vendia uma rapariga. E essa rapariga... Nós estávamos no grupo de Facebook dos BTS. E apareceram lá umas meninas a dizer... Ah, não sei o quê, estamos a fazer um grupo. Vocês gostavam de dançar, mandem um vídeo e tal. E eu já dancei e adoro dançar, mas eu não tinha tempo na altura para mandar um vídeo a dançar. E então, quando me encontrei com esta rapariga, ela disse... Ah, eu também já enviei o vídeo a cantar e fomos aceitos e não sei o quê. Então, pronto. Nós entrámos nesse grupo, que era um grupo, assim, mais... Não era tão competitivo, era um grupo mais divertido, assim, entre amigas e tal. Entretanto, nós estávamos à procura de pessoas e eu fui tentar encontrar pessoas online. E fui, tipo, sei lá, os grupos de Facebook, do K-pop e assim, a procurar pessoas que estivessem à procura de grupos. E encontrei a comentária da Iva, dado, tipo, daquela data, dois anos antes. Not scary at all. Mas aquilo apareceu-me, então, tipo, eu estava à procura, foi só mais uma, né? Mas depois, em um instante, ela respondeu... Ah, ok, pode ser e tal. Nós temos demorada de onde estávamos a treinar. Eu sei, eu vou ser raptada, eu não sei. Eu avisei toda a gente de onde é que eu estava, assim, não. Uma miúda de há dois anos atrás, no comentário, eu disse... Se eu queria fazer parte de um grupo, mas eu vou, eu vou. Vou. Se morrer, eu morrei. É... Entretanto, a Iva entrou e, entretanto, o que aconteceu foi... Como eu acho que nós tínhamos uma visão diferente delas, né? Não fazíamos aquilo tanto só para brincar. Nós estávamos mesmo interessadas em participar no K-Pop World Festival. Esse foi sempre o nosso intuito. Ok, ok. E, então, nós formámos, então, as Phoenix. Comigo, com a Iva, com a Renata e, depois, com a Beatriz. Ela faz parte da Liga dos Estudos Asiáticos na Universidade de Letras. E, então, foi com esta crew, destes quatro membros, que nós participámos no K-Pop Cover Dance Festival. Não era o World, porque tinha mudado de embaixador. Então, fizeram esse para não... para evitar não haver o festival. E esse foi o 2019. 2019. 2019, ok. Exato, exato. E, então, foi aí que tudo começou. Nós formámos em 2018 e, depois, fomos a esse festival em 2019. Muito bem. Uau. Que reviravolta. Ou seja, acreditem que nós já ouvimos tudo. Já ouvimos, tipo, ah... Eu, tipo, ah, gostas de K-Pop? Gosta. Então, anda. Já ouvi assim, já ouvi, tipo, anda, tens de vir comigo. Pronto, não, mas assim, ok, foram por caminhos diferentes, mas chegaram a este... Não, mas foi interessante, porque depois, claro, eu e a Iva acabámos por ficar mesmo amigas na vida fora do grupo. E temos ido aí aos concertos de K-Pop e fazer, feita, algumas viagens também, nesse sentido. Ok, são as parceiras de crime, uma da outra, para ir passear. É, acabámos depois de continuar e ficar amigas fora do grupo também. E pronto, estamos mantendo o grupo, porque logo, entretanto, veio a pandemia. E depois, nós tínhamos, ou seja, depois a rotação dos membros também tem muito a ver com a situação da pandemia. Nós começámos e sabíamos que a pandemia ia acontecer. Entretanto, ou seja, nós tivemos que nos adaptar mais a algo online, não é? Fazer os covers online era uma coisa um pouco estranha. E não foi muito fácil conseguir gerir todas essas situações, todas as, sei lá, a situação em si da pandemia, ou ficarmos em casa fechados, as frustrações que todas nós tínhamos, sei lá, estar a estudar em casa, ou estar a ficar sem trabalho, foi toda uma situação atípica que, pronto, que fez com que uns membros entrassem e outros saíssem. E também isso vai acontecendo nos grupos, não é? É uma coisa natural. Claro, é com batalhas naturais. Mas temos conseguido sempre, tentado manter aquela qualidade que eu acho que é algo que nós tentamos, lutamos para que isso esteja, não é? Nós não só gostamos de dançar, mas acho que temos de ter noção de que, para conseguirmos chegar a um certo nível, isso exige algum sacrifício, não é? Claro, claro. Não é só, e não. Não é só juntar e, tipo, tirar as mãos e, tipo, está feito. Não, não, isso é fixe, isso é muito fixe. E tu, Inês, como é que entraste para o grupo? Então, eu já fui muito à frente. Elas já estavam juntas há algum tempo. Fast forward. E eu estava, e eu estava num evento em Setúbal, que elas foram atuar a Gambler, em 2020, e eu vi-as e pensei, é o meu momento. Matar o shine, é agora, que vou eu. É claro, eu já dançava há imenso tempo, mas nunca estive muito envolvida no K-pop, pelo menos na parte da dança. E sempre, eu gosto sempre de dançar coisas diferentes e, pronto. Eu pensei, é agora. Eu já estava farta de ter aulas, eu pensei, não, agora vou entrar num grupo. Falei com elas e... Elas chegaram com o meu contacto e depois falaram comigo, tipo, manda-nos um vídeo, nós vamos ver e tal. E entrei. Simples. Colheram. Estão a ver, malta, não custa nada entrar num grupo. É só, tipo, é só darem o passo, tipo, olha, posso entrar no vosso grupo? Exato. Foi isso. E na realidade, nós continuamos à procura de pessoas, sempre. Ok. Então, se estiverem a ver isso e quiserem mandar o vosso vídeo, mandem-nos uma mensagem no Instagram. Phoenix PT é oficial, com dois Fs. Com dois Fs. E sim, e sim, e darmos esta oportunidade a mais pessoas também que queiram dançar e queiram participar nestes projetos. Mas, por acaso, no caso da Inês foi interessante porque ela entrou logo para um megaprojeto com a Sunbee e com as Relight e com as BB Killing, não é? Porque foi um top trade. Ah, ok. Logo no projeto do ano. Podia dar tudo certo, podia dar tudo errado, não sabia. Do tipo, vou só, não sei o que é que passa, vou. Foi, foi, foi. Literalmente isso. Cheguei e já tenho... Nem tivesse tempo para pensar do tipo, ah, eu gostava de fazer... Não. Não deu, não deu, já tinha tudo pronto. Elas empurraram. Foi só vestir e tipo, anda, anda connosco. Queremos só ver aqui os comentários. Izzy diz-vos olá. E aí, como é que é? Ah que girl, cortaste o cabelo. Não, amiga, não cortei o cabelo. Eu cortei o cabelo tipo para ir abrir-lo. Abril, mãe, qualquer coisa assim do género. Só está penteado, é essa a diferença. É sempre essa a diferença. Ganha um centímetro. Já, tipo, ganha um centímetro. Está tipo esticadinho. Daí ó esticado. Ok. Então deixa-me ir riscando aqui as perguntas. Esta já está. Esta também, sim, que isto não são umas quantas perguntas. Que é, como é que vocês chegaram ao vosso nome? Tipo, como é que chegaram ao nome Phoenix? Porque Phoenix é uma coisa que renasce das cinzas. Normalmente é tipo, pegar numa coisa que já existe e tipo, puff. Depois, basicamente, isto pode parecer um bocado... Não, não, não te preocupes. Aqui já ouvimos tudo. Random generators, grandes significados. Barbecue, barbecue killing. Que é as BBKs. Não é elas. Tipo, é que depois inventaram. Tipo, ah, fica esse. E depois começaram aqui, tipo, ah, tipo, barbecue. Tipo, a tatuagem da Ariana Grande. Estão a ver? Um bocadinho nessa onda. Têm de ver o stream delas. Foi muito engraçado. Mas contem-nos. Contem-nos como é que surgiu Phoenix. Basicamente, mediante aquilo que a Thelma já falou, foi mais numa de passarmos de um grupo. Não foi de um grupo para o outro, mas... Mas de uma certa vibe para uma coisa mais a sério. Portanto, é nessa analogia de Renascer das Cinzas, daquele... Ah, ok. O outro para uma coisa... Já não, a sério. Para uma coisa a sério. Portanto, e ficou Phoenix. Foi difícil de chegar a esse nome ou foi tipo, é isto? Já não me recordo para... Eu acho que foi... Acho que fazia sentido. Num momento. Nós estávamos ali e... E como nós queríamos muito fazer daquilo algo grande e algo... Não é? Chegar a todos estes sítios que nós conseguimos chegar. Para nós era como se fosse um projeto nosso. E como nós demos tudo nós naquele primeiro projeto e não correu da forma que nós desejávamos. Foi como se foi... Não é? Aquele primeiro amor, não é? Primeiro grupo de K-pop que tu entras e vais tipo... Ah, não é bom! E depois de repente é... Pá, ok. Se calhar isto não é bem o que eu estava a pensar. Então, foi... Não é? Foi uma espécie de... High and fall. E depois conseguimos renescer e criar um projeto... Um projeto que fizesse sentido para nós. Ok. Muito bem. Gosto, gosto. É fofinho. É um significado fofinho. Ah... Pá, 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 pá. Ah, vocês já explicaram quando é que começaram a gravar covers. Por isso, esta pergunta eu posso ainda arriscar. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois passamos ao jogo. Porque as outras... Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Esta posso arriscar. Vocês também já responderam. Já, faço-vos mais uma pergunta e depois passamos ao jogo. Que é... Qual é que é o vosso processo de escolha de músicas? Ou seja... Então, tipo... Vamos fazer um cover. É do tipo... Tenho uma lista infinita e fazem assim... Ou... Há um critério... Contem-nos. Contem-nos. É melhor eu não falar. É melhor eu não falar. É não responder esta pergunta. Isto não é fácil. Temos aqui... Eu ando a separar uma... Girl group biased. Girl group biased. Ah. Boy group biased. Boy group ganha sempre. E andamos a fazer boy group há dois anos. Não, mas vai sair agora um girl group. Não, não. Vai sair agora aqui uma cena de escolas. Mas ela ainda assim, acha que não é suficiente. Não é bem a vibe. Não é a vibe que ela quer. Ok, ok, ok. Mas depois ela também não gosta das minhas vibes. Tipo, de girl group. Ela quer fazer tipo boy group, mas em girl group version. I feel you. Tipo, song, strong. Strong woman, power. Thank you. Strong. Mas basicamente o processo... Eu acho que... Está bombando no momento. Eu acho que é o... Surge. Eu acho que é tão natural, mas acho que é mais tipo... O que está... O que nós realmente achamos que é tipo... Wow, isto tem bem impacto. Ok. Vamos embora. Ok. Nós nos queremos sempre dar uma coisa que... Possa, sei lá, fazer a diferença nas pessoas. Ou possa... Transmitir... Energia. Tipo... E então nós por acaso achamos que nestes boy groups nós temos conseguido passar. A pessoa que nós ganhamos o estilado como girl group. CLC, Black Dress. Primeira vez que fomos. Perfeito. Eu acho que foi porque eu estava... Mas também tinha idol. Eu não. Se calhar. Idol. Nós quisemos meter idol só para assim. Só para... Dar aquele impacto. Só para dizer tipo... Olha, toma aqui uma coisa mainstream. Toma. Exato. Exato. É sempre. Exato. Dá sempre aquele touch. Aquele touch de... Toma. Atualidade. Leva. É. É. E na realidade nós desde esse festival que não temos conseguido fazer a introdução nos outros festivais. Eles cortaram essa cena de fazer a introdução. Então nós temos sempre só aquela música específica que vamos assar. Nós temos sempre tipo ideias na nossa mente e tal. Mas depois são sempre cortadas. Temos fazer sempre... Não. Só uma música sem remix. Só boom. Já está aí. Eles não deixam fazer remix agora? Ah. Ou seja, tens de tipo chegar lá. Está a música original e acabou. Ah. Não sabia. Nós já temos tudo treinado e depois vai tudo por água abaixo. O L no que é que é por não era dessas coisas. Just saying. O limite são três músicas. O limite são três músicas. Porque senão vocês fazem-me ali tipo toda uma DJ night. De tipo, gosto. Mas depois o espetáculo estica-se um bocadinho e a malta no público está tipo... Eu não sei o que sentir. E pronto. Ora bem. Gosto. A Izzy está a perguntar. Em 2009... Em 2009. Estava eu em Cabo Verde. Em 2009 estava eu a acabar o décimo ano. Já lá há muitos anos. Porque em 2009 permitiram. 2019. Porra. Não sei ler. Estava eu em África. Olha... Porquê que... Estavas melhor do que eu. Eu acho que... Eu não sei se foi por ser a primeira vez que eles fazerem uma coisa diferente. Porque acho que até aquele ano era sempre o World Festival, penso eu. Deixa-me pensar. E aquele ano como foi meio atípico... Deixa-me pensar. Não sei se eles... Como era a primeira vez que estavam a testar... Pois, não. Eu acho que a diferença foi que até um certo ano... Que é capaz de ter sido 2018. Mas eu agora também não me estou a lembrar bem. Embaixada da Coreia... Coreia. Coreia do Sul em Portugal. Até 2018 o festival era... Era organizado pela Embaixada, entre aspas... Porque era pela... Como é que aquela bodega se chama? Aquela cena... Opa! Como é que aquilo se chama? Aquele canal de televisão. Ah! Eles tiraram... Ah! A KBS. A KBS. Isso. Obrigada. Ah! Eles tiraram os vídeos antigos. Ah! Escândalo. Não, é sério. Escândalo. Então queres ver que desapareceram os festivais anteriores? Vou fazer a reclamação. Não está aqui o 19? Juro-vos. Oh, não. Não, eu já vou procurar com mais jeito. Até 2018 o festival era organizado pela KBS. Ou seja, todas as Embaixadas supostamente tinham as mesmas regras. Supostamente. Pois, pois. Mas não tinham. Acreditem porque eu estou sempre do olho nisto. E não, não tinham. Em Espanha. Acho que era em Espanha. Em Espanha podias só dançar ou só cantar. Porque ela tinha estudado duas coisas. Este ano foi uma benção. E a partir do primeiro ano em que vocês participaram, já não havia KBS. Ou seja, já podia ser assim, tipo... Pois, pois. Deu mais liberdade. E acabaram por dar mais liberdade. essa parte porque, inclusive, em 2018 ou 2017, havia até um... Como é que se diz? Tipo, uma alinha no regulamento que dizia... que tenta misturar o K-Pop com a cultura portuguesa. Havia uma coisa assim que era tipo... Não! Tipo, eu gostava de vos mostrar um vídeo, mas eu já não lembro quem é que fez. E houve alguém que tinha um momento de fado ao início e depois aquilo passava para uma música de K-Pop ou uma balada. Já não sei o que era. Mas havia essa cena e isso dava mais pontinhos. Mas como não resultava... Há-te três cagadas no assunto. Pois. Um mix um bocado estranho. Por acaso, essa questão de termos de cantar foi uma das questões que nós até elaborámos todo um documento com, tipo, seis páginas. Mandar para a Embaixada a mostrar-lhe... É a mostrar-lhes em como, nos outros países, ninguém precisava de cantar e dançar. Era ou canto ou dança, não é? Porque o canto limita-te na dança em 90%. Vá, 99%. 9%. Por isso, nós fizemos todo esse documento e, entretanto, pronto, não foi preciso, mas... Ah, pronto. Se eles verem essa história. Sim, é preciso. Olha, eu estou muito em chaco porque eu realmente não estou a achar os vídeos de 2019. Só estou a achar 2017. Tipo, entre 2017 e 2022, tipo, puf. Estamos no nosso canal. Vocês têm o voz no vosso canal? Temos no nosso, sim. Ah, então está tudo bem. É. Mas, vós, é estranha. Em 2016... Mas, realmente... Bem, isto é uma pesquisa para a minha pessoa, mais tarde, averiguar. Why are they gone? Bom, então, vamos passar aqui... É assim. Eu vou-vos dar duas opções de jogo. Que é... A primeira opção é... Eu tenho uma roda, tipo aquela do preço certo, estão a ver? Em que eu escrevo nomes de músicas, que não vos vou dizer. E depois eu carrego no enter, aquilo roda, e vocês têm de cantar ou dançar, tipo, bué de pressa, o que calhar. Tipo, imaginem, calhar, sorry, sorry, do Super Junior, vocês têm de levantar e, sorry, 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 sorry. Ou cantam, como quiserem. Temos essa opção, e depois também tenho a opção de vos dar o jogo do stop. Que é o jogo do... Sim, isso para mim é mais difícil. Como é que é? Como é que é o do jogo do stop? Então, é o jogo do stop, que é tipo, nomes, cidades, países. Ah, ok. Só que é online. E podemos pôr as nossas próprias categorias. Queremos outro primeiro. Queremos o preço certo. O preço certo. Ah, é o meu dia. Chegou finalmente o dia de eu ser Fernando de Mendes. Vou só buscar uma almofada para pôr na barriga. Ah, que fico. Que fico. Ora bem, olha, a Rute das Ice está a pedir para bebermos água. Agora sim, oficialmente. Por isso, força. Tens que partilhar a água por todas. Onde é? Onde é? Está a minha água. Está ali atrás a gris. Ora, músicas assim, hidratai, diz ela. Sim, com este calor. Por acaso, nós estamos com o ar-condicionado. Estamos bem. Fazem vocês muito bem. Quantos graus estão aí? Digam. Só para eu sofrer com vocês mentalmente. Aqui dentro. Ou lá fora? 18 graus. Aí, lá fora. Lá fora não estão 18 graus, certeza. Ah, lá fora. Pera, pera, vou ver. Não sei. Vou ver, pera. Por isso, isso eu vou metendo aqui. Lá fora estão... Não, isso não está correto. Está tão mal que ela não acredita que seja a sério. 30? Não, está a dizer que estão 19. Ah, está aqui. 30 e eu... 30. 30. Posso... Ora bem, eu só posso pôr músicas que já ouvi, que é para ver se isso está certo. Ah, não sabe o que é para ver se isso está certo. Foi não, foi não. Eu não sei nada. Eu e a Inês não temos memória e a Iva tem a memória de elefante. Ela vai ser a memória. Ela lembra-se do que dançou em 2009. Eu ainda sei o Black Dress, tudo. Black Dress. Eu não me lembro do nosso solo do Wonderland. Mas o nosso lema do Wonderland é só há três semanas. Até eu sei mais ou menos. Não, é mesmo muito mais ou menos. O Wonderland, por acaso, é daquelas que eu fico tipo... Sim senhor, gosto de ver, mas fazer, fico aqui quietinha. Que já... É, eu tenho certeza que nós pensamos por isso. Realmente. Fazer o da melhor tarde-se-quieta. Uma coisa é o que eles dançam, outra coisa é a que a gente consegue se fazer. Ora, nem mais. Ora, nem mais. É frase do dia. Estão fazendo esta porcaria. Não, eu não quero a Liza ou agora. É uma coisa que eu faço. É super bom. Mas não são tudo diferentes. Está sempre lindo. Porquê que o Spotify decidiu, tipo, dar-me todas as playlists de K-pop? Menos as que eu quero. Tenho de pôr aqui... Eu vou tentar pôr umas dez músicas. Já tenho quatro. Vamos tentar que isto seja assim o mais diversificado possível. Tipo, novo, velho. Eu vou tentar pôr umas cenas. New music K-pop. Spotify. Se tu parasses de fazer sempre playlists novas, cada vez que queres meter músicas de K-pop, não, eu não aceitava-te melhor. Não, eu não aceitava-te melhor. Não, eu não aceitava-te melhor. Se não conseguirem dançar ou cantar a música que calhar, tenham de fazer um mini cover para o Insta. Dessa música. Dessa música até quarta. Bota-se só nos stories. Não precisa de ser... Unreal, como que é que era? E aí, eu vou lá conseguir. Eu vou lá conseguir salvação. Mas não, se calhar temos de ser todas. Têm de ser todas. Têm de ser todas. Têm aqui uma música na cabeça, mas não estou lembrada. A partir de 2000 vai tudo. A partir de 2000 vai tudo? É lá, então, pera lá. E aí, eu não digas isso. E aí, é bem, já, já, já. Vá, 2010, pronto. Para mim pode ser a partir de 2018. Oh, não. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alright, temos dez musiquinhas. Eu agora vou fechar isto aqui. Isto aqui. As perguntas não posso fechar. E pô, trocar. Let the games begin. Exatamente. Deixem-me só pôr aqui. The odds be as a me. Fever. Exatamente. Bora lá, Katniss. Já estás, porque ela já tens a ter potência. Bora lá, Katniss. Adorei. Por que é que isto não me está? É sempre a mesma coisa. Quando eu quero fazer as coisas bonitinhas. Ah, claro. Pois não é este. Logo. Logo. É browser. Sim. Eu agora venho aqui ao browser. Será que eu consigo pôr isto, tipo, em bed? Três da manhã, vai precisar. Command V. Ok. O que é que isto está? Ah, esqueci. Eu estava a fazer isto no sítio errado. Como de costume. Ok. Digam-me se conseguem ver no stream, nos vossos telemóveis. Vamos ver alguma está lenta. Ah, ninguém está a ver. Ok, Domori. Peraí, peraí. Não estamos a ver, mas está em loop. Está lento. Deixem-me ver aqui no meu. Peraí. Não vamos desistir. Se calhar nos iPhones. Molda, que está a assistir, conseguem ver a nossa rodinha do preço certo? Ah, mas isto mostra quais são. Ah, assim não dá. Isto assim não é bonito, não gosto. Olha, pronto, olha. Nada que eu possa fazer. Eu e ela ainda não vimos. Não dá para ler nada. Ah, perfeito. Ela ainda não dá nada. Não dá-vos nada. Ótimo. Não dá para ler. Olha só. Prontas? Sim. Sim? Temos que olhar para o telemóvel. Não, não, não. Eu digo-vos o que é que... Ok. Deixem-me só... Encolher isto aqui. Ai, eu estou a fazer porcaria. Escode. Eu estou a ficar nervosa. Escode. Não. Não, não. Ok, então vamos lá. Um, dois, três. Deixem-me só. Mas temos que se levantar. Oi. Oi. Como é que caiu ao final? Shiny ring-ding-dong. Tem dez segundos. Dez. Nove. Dois anos? Dois anos? Dois anos? Dois anos? Dois anos? Dois anos? Boa! Nice! Gostei, gostei, gostei. Ok, ring-ding-dong, salve! Fiquei sem cabeça! Fiquei sem cabeça! Não, mais para cima! Fiquei sem cabeça! Ah, sim, pronto. Para o público ver melhor. Muito bem. Um ponto cada uma. Vão decorando, porque eu não consigo decorar essas coisas. Isto é igual! É, é! Quem não conseguir acertar uma... Eu vou tirar aqui um papelinho. Espera aí, espera aí. Isto é tudo! Toda uma preparação... É toda uma competição. Toda uma folha em branco também era fixe. Não... Tem que ser cantar e dançar. Não, é uma ou outra. Eu vou ficar a cantar. Como que é? Então pronto. Tu cantas e eu danço, ela faz os dois. Aí é bem! Pronto, está aqui. Eva, Thelma e Inês, um pontinho cada uma. Bora lá! Próxima música... Pup! Ui! Isto tem um barulho! Oh! Eu não devia ter posto esta! Eu não devia ter posto esta! 80's Wonderland! 10... 9... 8... 7... Mamawé! Oh! Mamawé! Oh! Mamawé! Mamawé! Oh! Mamawé! Mamawé! Oi! Ouça queixa? Ouça queixa? Nanananananananananana! Ai, esta eu estou discordando! Gostei! É pá, apetece-me dar um pontinho extra só pelo espacinho apertado! Que tem que fazer todos tipo É É Isso é Baby É Baby Gostei Gostei Próxima música Foi um ponto grátis Ponto grátis A música Jéssie Zoom É Mãe 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 Very well Very well Até agora está tudo bem Estão só safar bem Vamos lá ver se não há alguém que escorregue Neste jogo Oi Já sou eu Ok Temos 1 2 3 4 5 6 7 musiquinhas Vamos lá Ah, eu queria que ele acesse. Cara, Mister! Como é que é isso? 10, 9... Socorro! 6, 6! Onde é o tempo de conversão. É do espectador. É... 4... É... Mr. 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 Não, essa Mr. Mr que estás a cantar, Inês, olha, perdeste um ponto. Não, 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 Mr. Ah! Não, não, Mr. É verdade, sim. A Thelma, a Iva recebe um ponto. A Thelma recebe um ponto pelo esforço. Mas a Inês perde um ponto porque estava a cantar Mr. Mr das Girls' Generation. Exato. Mas ele recebe um ponto. Isso também, sim. Está bem. É parecido, é parecido. A Izzy está a perguntar quando vos posso contratar para um espetáculo aqui em Braga. Vamos embora. Nós estamos disponíveis sempre. Porque agora ainda não dissemos que não. Elas ainda não disseram que não, por isso força. É aproveitar. Mas tem de ser numa sala apertadinha aqui para elas fazerem um show parecido a este. É parecido. Treinadas estão pelo que vejo. Dizela. Bora, vamos a mais uma. Yes! Era o que queria, era o meu mestre. Ok. Então, para lá. Girls' Generation G. Tchau. Diz, Juji, 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 Juji... Não! Não! V Naw... Ela está bem. A Isa está a dizer que vos arranjam um contentor para dançarem lá dentro. Nós aceitamos. Nós não sabemos em todas as condições. Isso é uma informação dramática. O que é que é em todas as condições, Isa? Por favor, descreve. Já dançámos em relva, já dançámos na carpete, já dançámos no Alcatrame, já dançámos... Na pista de atletismo. No festival. Ah, pois foi, sim. Audições. Amazing. Audições para a Rosa Mota. Foi mais ou menos. Na realidade, nós temos que estar preparados para todos os palcos. Claro, sempre. Linóleo a ferver de pés descalços. Toma lá. Todas as condições. Toma lá. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém mesmo. Caraca de Linóleo. Ai, a Fónix tem tempo de estar a fazer confusão nas pernas. Linóleo a ferver. Dançar em Linóleo. É muito mal. Aquecer à minha espera. Que mal. Bora. Faltam cinco músicas. Bora lá. Até agora a Eva está a ganhar. Não. Não. A Eva vai a ganhar. Ah, ok. Já é certo. Já é certo. Ora. Cl Spicy. 10. 9. 8. 13. 10. 1. 14. 15. 15 16. 22. 20. Todos distributionam lá. Outra vez, vou, vou, vou. Eeeeeee! RFM Sony! Vocês foram? Não? Olha, nós tivemos para ir, mas depois, como tínhamos vindo de Nova York, estávamos so broke, então... Só essas, e não... Havia lá pessoas que tinham um boleto para dar, basicamente. Uou! Era isso ou um espetáculo específico? Escolhas! Well, that's sad! Devíamos ter ido para amanhecer. A Easy diz K-Pop, mas K-Pobre. É aquele lema da QCP. K-Pop! K-Pop, mas K-Pobre. Sempre! Eu juro que qualquer dia, mando tatuar aqui. K-Pop! Mas o braço todo, não é só aqui um bocadinho, o braço todo. Bora, faltam 4 músicas, que eu acho que vocês vão saber todas. Mas aqui vamos. Ok. A quarta música é Enhypen, Fever. 10, 9, 8. É! Ah, já está, vai! Vai todas! Vai todas! 2, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9. Ok, ok, recebem todos o pontinho. Incluindo a Iva, que... A Iva recebe meio ponto que estava ali ao gravar um bocadinho. Já, Iva! Começaste dali nas sensualidades. O concerto do ONU ainda falta, tem calma. Respira. Que carinho, não é bem. Ora bem, eu digo-vos os resultados ao fim. Faltam três músicas e esta... Epá, vocês sabem as três, de certeza. As três, sabem as três músicas. Bora lá. Antepenúltima, G-idle Tomboy. Dez. Bora aí, Iva. Vem! Oito. É a f***ing tonta. Oito. Oito. this is... This is my... 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 I'll be the tomboy. Yaaas. Boa, 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 boa. Alright, faltam duas músicas e depois passamos para a outra parte da entrevista ou melhor, depois fazemos uma pequenina pausa para vocês irem à casa de banho, eu sei que vocês estão com o tempo contado dá para irem à casa de banho, voltarem e acabamos as perguntinhas, bora lá, faltam duas músicas ok, muito simples Lisa Money Ok, falta uma música agora não preciso de rodar isto mas vou rodar na mesma, só por motivos que é Espa Savage 10 9 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 19 17 17 17 18 18 19 18 19 20 20 20 21 22 21 22 22 22 23 Não, não, não me enganas. Tu também não ganhaste. Mas ela escolheu-te a ti. A Inés faz tudo. Eu depois mando-te uma lista lá para o INSA e tu escolhes uma das musiquinhas que quiseres fazer. Mas tens de fazer uma até quarta-feira, se conseguires. Quarta-feira. É bem! É sério, é só o trabalho. Sempre. Tempo para bombar. Aí. Ora bem. Querem ir à casa de banho? Podem fazer pausa para a casa de banho. Eu posso pôr aqui um anúncio a dar, que não vai funcionar. Nunca funciona, malta. Já sabem como é que isto é. Mas se quiserem aproveitar para ir à casa de banho ou, como já só temos 15 minutos, se estendirem embora, como quiserem. Ok. Ok. Então. Tchau. Tchau. Aqui. Aqui estou eu. Porurururu. Vamos tentar pôr aqui um anúnciozinho, malta. Daqueles que nunca funcionam. Ok. Não é Twitter. Opa, aquela briga que eu sou. I swear. Quem nos está a ver? Ruth. Easy. Nadia. Tell me. Tell me why. Porque é que esta porcaria não vai dar. Digam-me se o anúncio apareceu. Vou pôr assim tipo uma coisinha muito. Ora. Minuto e meio. Pode ser, malta? Minuto e meio a ver se isto vai funcionar. Porque não vai. Nós já sabemos que não funciona. Vamos lá. Está indo? Está indo. Estou aqui mesmo. A sofrer um bocadinho de calor. Que de repente a temperatura aumentou. aqui no norte da Europa. Que bafo. Quantos grãos estão de repente? Estou a 24. Não está muito mal. Mas aqui dentro está assim um bocadinho... Hot. Hot. Olha. E se quiserem saber da Kika, eu também não sei dela. Gostava de saber, mas não sei. Vamos tentar descobrir onde está a Kika. Onde está Kika? Isto é fijo andar aqui com o Spotify, ligado? Ador parte da teoria. Ah, tranquilo, nada de mais, nada de horrível, só de muito horrível, mesmo. Melting, pois eu acredito que sim, my people, eu acredito que sim. Ok, vou puxar isto, 11 segundos. Estou morrendo de calor e eu estou de capa-top, imaginando se tivesse de camisola com privado. Alright, o anúncio não funcionou, por isso vamos voltar à carga. Temos só de esperar que as nossas ladies voltem da mercida pausa. Ok, eu não estou a suar de bigode, é só a mesma água. Enquanto isso, maldinha aí do chato, contem-me como está. Eu nem sei quantas pessoas estão a ver, porque esta porcaria agora não me diz. Mas ainda estamos nos quantos? Hello, hello there. Seis, damn. Para semanas sem ice de coffee, está. Está infeit. É por causa das nossas coetividades, só pode. Só pode, por minha causa não, de certeza. Ai gente, está muito calor de repente. Oh, isto é da idade. Isto é da idade. Até quanto elas não aparecem, vou-vos mostrar as minhas unhas. Só tipo, because why not. Focat. Focat. São muito simples. Já estão, pronto, já têm três semanas, não é? Tentando ao descone. Oi. Ah, está bom. O que aconteceu aqui? Ah. Ah, elas já cá estão outra vez. Very well, very well. Bom, malta, como eu ainda agora mencionei... Ai, pera aí que vocês não tensão. Agora. Como eu mencionei, ainda agora, as Phoenix não podem estar há muito tempo, porque são ocupadíssimas. Têm uma vida para além de estar aqui a dar entrevistas à plebe. À plebe sou eu, não sou vocês, sou eu. Por isso, vamos passar aqui às próximas... O que é que eu fiz as perguntas? Ah, daqui. Passar aqui às próximas perguntinhas, que são... Que se calhar são perguntas que se calhar pedem um bocadinho de tempo demais delas. Mas vamos tentar. Que é... Não há para hoje. Não há? Ah, estou tranquilo. Estamos boas a resumir. Ok. Vocês já colaboraram com a Hanson B, bailarina profissional, mais que uma vez. Contem-nos como começou, como está, como foi e tudo no meio. Everything in between. Contem-me tudo. Como começou? Eu não me lembro. É a minha memória. É um bom começo. É um bom começo. Mas quando ela começou a falar, é bom, lembra? Ah, ok, ok. Go, Iva, go. Eu acho que começou porque ela foi júri do festival 2019. Portanto, ela já começou a ter um conhecimento de nós a partir daí. Portanto, ela foi júri e, pronto, foi um dos três júris. E, pronto, e penso que gostou muito da nossa vibe, do nosso grupo. E, portanto, depois, foi o dia da Coreia. Foi a primeira coisa. Foi a primeira. Acho que foi para o dia da Coreia. Ela chamou-nos para dançar com ela, fazer um mix. O dia da Coreia, que foi no ano que, supostamente, não ia haver festival outra vez. Foi em 2020. Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, como ela fez essa collab connosco, ela percebeu mais ou menos como é que a gente treinava, como é que era o nosso método de trabalho. Depois, ela chamou-nos outra vez. Depois, fizemos a noite da Coreia, na Cultura do Geste, em Lisboa. E depois foi o Club Letter. Exato. E depois do festival, ela chamou os três grupos do pódio. E chamam-nos a nós também para colaborar com ela. E agora, também... O The Real. O The Real. Era tipo uma... Ela tinha tipo um conceito diferente, tipo, queria fazer uma coisa diferente, mais cinematográfica. Daí, aquelas shots, tipo, na floresta e aquela história do livro. E então... Então, já. Ela é super fixe, ela é super querida. Nós pedimos sempre imenso feedback. Vamos esperar que ela não mora mais perto, se ela mora na Ericeira. Vem lá o estúdio dela, sigam. Positivo, não mede. No Instagram. Ericeira ainda é um bocadinho. Não é exatamente... Apesar que, para ela, eu acho que ela pensa... Ela diz sempre... Ah, é mesmo aqui. Se calhar, não sei. Se calhar... Se calhar... Se calhar, não há muitas horas. Nós aqui, não sei se é porque temos um peixe pequenino, mas nós... As distâncias para nós... Ai, está bem. Longe. 100 quilômetros. Parece que é muito longe. Mas, na realidade, até não é assim tão longe, então. Ah pá. É bom porque... Não é o sítio mais acessível, diria eu. Porque aquilo... Ericeira já é depois de Mafra. Right? E a... Amiga, não é assim, ó Viradas Quintas. Para ir à Mafra. É um filme. Quanto mais para ir a isso. Mas é super fixe colaborar com ela, porque nós temos sempre a oportunidade de ser... Temos lá mais liberdade criativa, então podemos inventar a nossa própria córeo. Nós fazemos sempre isso, mesmo no The Real. Foi tudo inventado por ela e por nós. E ela pede-nos sempre ideias. No Cold Blood também. Toda a córeo foi feita as nossas partes por nós. Cada grupo fez as suas próprias partes e ela depois fez o conjunto. Então nós temos uma liberdade com ela de fazer projetos diferentes. Que não... Pronto, que são mais... Talvez sejam mais limitados, não é? Visto que... Pelo menos no K-pop... Não no K-Cap. Mas... No K-pop World Festival, pronto. Isso, flex. Nos outros nem tanto. Então, eu acho que é fixe nós fazermos collab, mesmo entre os grupos. E chamar, não é? Quando é preciso uma pessoa ou duas e fazermos collab. Isso é super fixe. Também acabamos por nos conhecer mais na comunidade. Óbvio, óbvio. Mega sensacional. E agora depois da pandemia é o momento, não é? Definitivamente. Acho que até a pandemia deu mais essa coisa de tipo... Bora, bora conhecer pessoas. Vamos sair do nosso casulo, da nossa bolha de hamster e... E vamos falar com pessoas e colaborar. Mas ninguém me... Espera aí, dê-me dois segundos. Por que é que isto... Ah não, está tudo bem. Eu achava que estava tudo fora de frame e que vocês... Que a malta estava a ver aqui o... Ai não, então mesmo. Isto é de uma... Improfici... Olha, não sei malta, não vou mexer. Que é para isto não rebentar tudo como que estou. Ok, muito bem. Ou seja, mais que satisfeitas com a experiência de colaborar com a Zumbi. Não estou a dizer que é tipo para lavarem aqui roupa suja. Tipo, pode haver pontos bons e maus, não é? Ah, como tudo na vida. Tipo, o World Festival... Os maus são sempre vindas de nós. Nunca vindo delas. Tipo, é pá, isso aí está a precisar de coisa. E a gente... Ok, desculpe lá. Não. Não, mas por acaso... Eu acho que uma coisa boa que ela nos ensinou, que às vezes eu acho que é um dos grandes problemas dos grupos de K-pop, e não só dos grupos de K-pop, mas dos grupos em si, não é? Mesmo no nosso trabalho e na nossa vida, nos grupos da escola, é que às vezes é difícil lidar com personalidades diferentes. E nós, quando estamos a treinar, precisamos entender que isto é um treino. Isto não é... Não é... Ok. Percebes? Sim, sim, claro. Às vezes é difícil... Não é tudo à desbanda, tipo, estamos só aqui para abanar o esqueleto e está bom. É preciso alguma disciplina. Uma coisa que ela nos ensinou foi, no feelings. No treino, não há feelings. No treino, traz ali para treinar. E é muito difícil, não é? É muito difícil não ter feelings, não é? Eu não iria tão longe. Mas... 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 Então era, tipo, imagina, nós estávamos, participámos com ela e ela ensinou-nos imenso sobre... Ok, dizes-me, eu tenho que estar um bocado mais à esquerda e eu não tenho que ficar chateada porque tu me estás a dizer isso ou não estás a dizer isso por um lado. Ah, não, ok. Ah, 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 há coisas em coisas. No feelings nesse sentido, não é? Noutro sentido. Ah, não é? Então, tipo, tipo, trans. Ah, não, não, não. Whatever. Ok, ok. Que isso assim, dito só no feelings, parece, tipo, eu não quero se acertar ninguém, eu vou estar, tipo, aqui à frente e vocês que se lixem. Ok, ok. Não, não, não. Assim está bem. Não, mas isso é importante. É muuuito importante. Ah. Eu digo isto porque nos grupos em que estive, que não foram em Portugal, faltou... Gostava de ter chegado a essa conclusão do no feelings. Just saying. Gostava de ter lá de chegar. Às vezes aplicar é sempre difícil, mesmo quando nós sabemos isso. Nós tentamos deixar tudo do lado da porta, do lado de fora, mas depois... Todos temos sentimentos negros. Fica ali o sapo. É, depende muito de como se diz as coisas. Há formas e formas de se dizer as coisas. E dito de forma errada... Ora, próxima pergunta é sobre o World Festival, que já estivemos aqui a falar um bocadinho. Mas, assim, resumindo, como é que vocês tentem, de uma forma resumida à maneira que vocês quiserem, porque eu tenho tempo, vocês é que não, comparar como foi estar nos três lugares do pódio em espaço e tempo muito diferentes, um numa pista de atletismo, um num espaço, como deve ser... Num palco e outro tipo de... Aquilo era relvo, era... Era carpete. Era carpete. Eu nem percebi o que é que aquilo era. Eu apanhei a corona exatamente nesse fim de semana, por isso não pus aparecer. Não, não. E, ah, não, foi, tipo, a morte do artista, literalmente. Como é que foi, tipo, para além da diferença de chão e de espaço, como é que foram as três experiências, comparando-as? Sem as comparar e comparando-as? Sim, eu penso que dos três anos, para mim o melhor ano foi este, apesar de termos ficado em segundo. Para mim, como eu me senti. O 19, pronto, nós estávamos a treinar há imenso tempo aquela coreografia, porque estávamos à espera que houvesse o World Festival no início do ano. Portanto, estivemos a treinar essa coreografia até aquele momento. Depois, tivemos ali uma pausa de um mês ou outro, depois eles anunciaram que havia o Festival Substituto e voltámos a treinar. Portanto, tivemos ali muito tempo a trabalhar naquilo. Então, estávamos confiantes daquilo que queríamos, que íamos apresentar. Pronto, depois o de 2021, esse eu sinto que não estávamos tão preparadas. Também, a própria música em si não seria uma escolha nossa para ir para uma competição, mas tendo em conta que tínhamos pouco tempo. Nós já íamos fazer uma colaboração com a Irina e com a Ana das XIAX. Então, estávamos nesse momento a fazer essa colaboração e depois eles anunciaram isso. Ah, ok, ok. Então, foi, nós só tínhamos esta opção. Sim, nós só tínhamos mesmo esta opção de apresentar isto, mas não seria uma escolha nossa. O tipo de música, o tipo de coreografia não era o que nós queríamos apresentar. Pronto, e eu acho que este ano, este ano, para mim, foi o que eu me senti melhor. Eu senti-me muito preparada, acho que todo o outfit, todas as bandeiras, acho que foi... Acabam por compor tudo da... Acho que foi mesmo a nossa visão daquilo que nós queríamos trazer para um festival, acho que este ano foi o ano em que isso aconteceu mesmo. Nós conseguimos realizar a nossa visão. E tu, Thelma? Ah, eu desculpa. Eu, para mim, em 2019 foi incrível, porque eu entrei no K-pop em 2018, então tudo era novo. Eu não conhecia nada, eu não sabia quem era o grupo que eu estava a dançar. Eu só fui dançar porque elas... Fizemos uma lista de cinco, ok, temos estas cinco opções, né, que elas na altura deram, eu não conhecia nada e eu disse-me, esta aqui se calhar ganha. E então, eu tive que o tabué por esta música porque queríamos dançar outra e depois é que é diferente a cena dos grupos, é normal. Mas, para mim, foi a experiência, tipo, mais... Foi mesmo... Eu sinto sempre que é super puro, porque tu estás ali e estás a competir, mas, ao mesmo tempo, depois nós viemos para as cadeiras e apoiar os outros grupos e estávamos... Para mim era uma honra, tipo, sei lá, estar ali ao lado das Noza, que já tinham ganho no K-pop World Festival e de outros grupos que estavam lá, que já tinham atuado no K-cap, como os AOG, acho eu. Ah, sim, 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 isso foi 2019, sim, tinham acabado de atuar, foi meses antes. Então, para mim, aquilo foi, tipo, era tudo novo, eu estava, tipo, ah, vou beber um... E foi mesmo um sonho, né, tipo, nós chegámos e nós fomos, tipo, para ganhar, nós vamos sempre para ganhar, exceto o ano passado, nós fomos apanhados na curva e estávamos a fazer o Gambler e pronto, levámos o Gambler e ficámos em terceiro lugar, tipo, foi uma surpresa. Então, nós próprias não estávamos à espera, eu acho, no ano passado. Foi uma experiência diferente dançar numa pista de atletismo. Pronto, o palco... Já, o palco, tipo, é tão importante o chão em que a gente dança para conseguimos dar uma boa performance. Mas isso, acho que as pessoas, bom, quem dança sabe... Não, 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 as pessoas que não sabem estar em palco não dão o mesmo valor. Já, não tem necessidade. Isso dá todo o outro stream. Já, já, já. Vou cantar aqui o resto do dia, mas... É melhor calar. E foi um sol, né, tipo, uau, foi maravilhoso. Mas foi bom, foi uma boa experiência, lá está, eu acho que estas dificuldades que nós encontramos no caminho também lhes ajudam. A dar-me sentido ver que é estas organizações que fazem isto, não é? Porque eles depois, a cada ano, vão tentando melhorar isso e eu acho que isso é importante. Claro. 2019 foi, tipo, foi bem bom e... Era um ambiente diferente porque nós não conhecíamos os grupos que iam participar. Então, estávamos, tipo, ai, ok, conhecíamos um ao outro, mas... Ou seja, conhecer de pessoalmente, não é? Ou seja, era tudo muito novo, era tudo muito... Ah, estrela, 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 estrela... Estou gravando-se 2019, não, eu queria dizer do ano passado. O ano passado, ou seja, nós conhecíamos os grupos do Insta, mas não conhecíamos de lidar com eles. Então, era assim, ai, ok, temos... Ai, pronto, não é aquela parte social, te amo, tu, tu... Mas, o que aconteceu super fixe, que a Sunbee criou aquela collab do Cold-Blooded e que foi incrível porque nós tivemos a oportunidade de estar juntas, conhecê-las, conhecer outros grupos, não é? E, não sei, o facto de nós podermos já ter algum conhecimento físico, ou seja, live, não online, fez com que este ano as coisas fossem completamente diferentes. Eu acho que nós estávamos todos muito mais a torcer, ou seja, acho que nós torcemos sempre por todos, mas este ano estávamos mais, tipo, já não sei contigo, tipo, bora lá, tu e o teu grupo, que é o que é melhor, vai tudo é bem. Nice. Inês, ia-te perguntar pela tua, mas tu ainda só participaste este ano. Pois, este é o meu primeiro. Mas gostaste. Então, sim, foi uma boa experiência, nunca tinha participado numa competição de dança, foi a primeira. Ah, ok. Sim, acho que é toda uma experiência, acho que toda a gente devia passar por isto mesmo, que seja só para ganhar a experiência mesmo, porque acho que é, passamos por todo um processo de aprender a coreografia, de estar com as pessoas e mesmo que não seja para depois ganhar, eu acho que vale sempre a pena. E para aprender sempre coisas novas e mesmo conhecer o palco, conhecer aquilo tudo, para mim foi excelente. Acho que para nós foi este ano em específico, acho que foi mesmo aquela ano em que nós fizemos tudo, tipo, outfits, tipo, tudo de... Está certinho, fizeram os checks todos na lista. Ou seja, nós fizemos tudo à mão, as bandeiras tudo à mão, os moldes das letras tudo à mão, o design foi o nosso, foi a Muse, a Muse Cover, a Muse fez tudo, as faixas, os casacos foi a mãe da Inês de tudo, que é a Yolanda, a nossa benção. Minha mãe, a nossa manager. A Yolanda é que costurou... Merece uma mariscada paga, assim, tipo, para o meu caminho, para o meu caminho. Uma mariscada do meu caminho. Se pá, mesmo. Já, tipo, então foi mesmo, eu sinto que nós conseguimos mesmo passar a nossa vibe e a a nossa visão, assim, né? Se é esse o feeling com que ficaram, então, de certeza que passou. Tenho bem a pena de não ter estado lá para assistir. Eu só depois vi, já não sei quem é que me mandou, se não foi até a Alexa dos Wild Cake, que depois mandou fotos e eu da tipo, bandeiras, o quê? O que é que se faz aqui? Não tem que durar, dá para ser boas cenas no palco e eu da tipo, mas elas vão competir, vão atuar. What is going on? Porque eu só vi a lista e fui tipo, ok, it is Wonderland. E percebi, obviamente, que era it is Wonderland. Não dava sequer para ter dúvidas. Eu, não sendo mega fã de it is, fiquei tipo, já, é Wonderland, óbvio, sem sombra de dúvidas, vê-se do que é a lua, mas muito bem, gosto muito. Bom, vamos passar às duas últimas perguntas. Eu sei que vocês, I'm sorry, já estou a ir um bocadinho por cima do vosso tempo. Dá para eu desculpar mais 10 minutos ou não dá? Acho que sim, acho que sim. Então, o que é, agora é a pergunta mais controversa, eu digo que é a pergunta controversa, eu não acho controversa, só é controversa se a malta tiver um teazinho. Sim, te spill. Se tiverem tea, listen, este stream chama-se Ice de Coffee, mas podia ser Ice Tea. Ice Bubble Tea. Olha, o que é que tu foste dizer? Ela falou que é a miúda das ideias. Eu vou dizer o meu namorado para mandar a vir. Ai, caralho. Ai, o que é que vocês foram fazer? Vou beber água, porque é para pensar noutra coisa. Vamos desbloquear agora, não. O desejo. Trigger. Trigger. Completamente. Um verdadeiro trigger. Ai, marchava tão bom. Ai, de manga. Ai. Bom, a pergunta controversa é, como é que vocês veem... Desculpem. Ah, ok. Sorry. QCP é sempre in fires. Como é que vocês veem a comunidade de K-pop em Portugal? De K-pop e de K-pop covers. Se calhar vamos começar pelo K-pop covers e depois a de K-pop, porque é assim uma coisa mais abstrata, maior e louca. Como é que vocês veem a comunidade? É assim, eu entrei agora muito recentemente, conheço pessoalmente, conheço muito pouca gente, mas sinceramente toda a gente que eu conheci, eu adorei, porque sinto que as pessoas estão sempre a apoiarem-se umas às outras. Não importa o que é que a gente está a fazer, sinto que estamos sempre a tentar nos ajudar, porque estamos todos para o mesmo. Ok, ok. Pronto, todos os grupos que, com quem nos demos até agora e que tivemos a oportunidade de colaborar e pronto. Eu acho que é sempre super agradável e depois no backstage temos, pronto, podemos comunicar uns com os outros coisas que nós não vemos no palco, não é? Conhecer as pessoas de um outro lado e eu acho que é sempre bom. E acho que é sempre bom estar em contacto com, pronto, todos os grupos estarem em contacto uns com os outros. A comunidade é assim que cresce. Amém. Não tenho chá. Não tenho chá. Óbvio, não tenho chá. Não precisas ter. Isto o chá desenvolve-se sozinho. A pessoa às vezes nem sabe cá chá e o chá existe. Eu podia estar aqui o resto do dia, mas eu tenho de calar. O CAP 2023 está à porta e eu não posso dizer. É o tenso. Não, não é tenso. É só chato. É só coisa chata. Eu sou muito trabalhada. Agora fechada esta coisa. É bacana. Nós temos só que abrir aqui a porta a uma pessoa. A Inês conversa a sua opinião. A Inês vai além de santinho. Força, força, força. Uma de vocês. Quem quer? Sim. Eu basicamente sou da mesma opinião que a Inês. Já desde 2019 que nós fomos sentindo essa boa vibe. Eu acho que isso é muito importante porque todos nós temos as nossas struggles. Enquanto grupo, todos trabalhamos imenso e queremos sempre o melhor resultado e estamos às vezes no sofrimento ali, treinar imenso. Portanto, eu acho que há uma vibe de entreajuda e que é muito boa. Por exemplo, o que eu, este ano, emocionou-me imenso foi quando nós recebemos o segundo lugar e depois ficámos de lado e os CNP que ganharam estavam a atuar. Só nesse momento é que me caiu a ficha. Ela começa a chorar. Nós tínhamos ficado em segundo lugar e que havia uma hipótese de ir também à Coreia. que era o primeiro e o segundo lugar e que tem essa hipótese. Ah, pensava que era só o primeiro. E a pessoa começa a chorar. Oh! É o primeiro e o segundo. E depois a chorar, a chorar. E toda a gente vem ter comigo preocupada. Mas estás bem? Nervous breakdown. Sim, mas... Tomei, 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 tomei. Pronto, um next dance. É uma porta, um abraço. Oh, finas. Com a live. Finas, não, por favor, coma, coma. Ai, agora umas batatinhas. Mas batatinhas e bubble tea não dá jeito. É sempre o meu pecado. É batatinhas e bubble tea e estou sempre... Publicidade do McDonald's é que era, não era, Ivy? Tínhamos aqui e estava o Kipac para os próximos 4 anos. Pelo menos. Se alguém tiver contato do McDonald's e o McDonald's quiser participar do Kipac... A gente te agradece. O pobre agradece. Pega já no meu ponto. É a resposta. Não, mas este é bem fixe. Ok, vou dar a minha... Força-te. A minha opinião. Ah, não? Ah, desculpa lá. Xe. Sim. Mas pronto, basicamente, este momento... Este momento... Este momento marcou-me imenso. Acho que de todos os anos que nós temos feito isso e isto. Acho que este foi o momento que mais marcou porque toda a gente veio ter comigo e também estavam emocionados. Pessoas que, pronto, outros grupos e foi, eu senti, nesse momento que estava... Sim, mesmo grupos com que tu, se calhar, não tens, tipo, tanto à vontade como tens com outros. Vieram dar-lhe um abraço. Oh my God! Vem cá! Pessoas que eu nunca falei, tipo, abraçarem, mas e vocês estiveram tão bem? Então, isso enche um coração... Vocês não estiveram no KCAP em 2000 e... Eu já não sei se foi 2020 ou 2019, em que também houve um momento parecido no KCAP. Do Zayouji, a Heda começou a chorar porque ela tinha estado fora e não acompanhou os coqueres. Ela começou a chorar, o Zayouji a abraçaram, do nada levanta-se a Sasha e corre para o palco e levanta-se, mas não fica aí e corre para o palco e começa tudo a correr e a abraçar. Tipo, também... A gente também tem momentos desses, te prometo. Tente participar. Tente participar, se também querem ir para o palco do KCAP chorar e receber abraços. A gente dá abraço assim a papo seco. Estamos a tentar, por aqueles... Nós estamos a tentar ao máximo. Está a ser uma luta. Lendo o regulamento vão ver que é mais fácil do que vocês pensam. Deixando só aqui a dica que... Malta, é tão fácil... Agora estou a atirar, assim, tipo, para o universo. Malta, é tão fácil participar no KCAP. Só têm de esforçar... Cinco vezes durante o ano. Cristal de uma coisa? Por acaso... Por acaso, eu também não consigo. Eu própria não consigo fazer covers para mim mesma, imagina-te. Mas pronto, tens de organização. Diz, tens de organização. Nós estamos a fazer essas contas. Não, nós temos que ter cinco covers este ano. Agora, até o fim do ano, tem que ser sempre a sair. Isto agora tem que... Gosto, gosto, gosto. É assim, mass production. Mas, é mass production, mas não é atirando a qualidade pela janela. Qualidade sempre acima de quantidade. É por isso que nós não estamos sempre o ano inteiro. E é por isso que vocês também não estão sempre a lançar covers. Nós temos muita pena de nunca conseguir participar no KCAP, porque nós demoramos algum tempo a fazer os nossos vídeos. E então não conseguimos fazer cinco ao longo do ano. Então é complicado. Vamos ver se conseguimos. É sempre a pensar para a frente. Sempre a pensar para o outro ano. Quem já participa desde o primeiro sabe que isto é tipo... Ok, se este ano é assim, talvez para o ano seja acessado. Este ano, esta última hora que eu faço, foi a Brutum. Ah, pois é, vocês estiveram lá. Ai, obrigada. Estivemos lá, foi maravilhoso. Essas performances já eram para ter sido em 2021. Mas, porra para a pandemia. Eram para ter sido todas em 2021. E as performances que eram para ter sido em 2021 não foram as mesmas de 2022, por assim dizer. Ou seja, nós demos a oportunidade de trocarem a música. Porque a malta já estava a entrar em parafuso. Ai, coitado. Com as coisas que tinham para fazer. E ia haver performances tão lindas. Tão lindas. E depois daquilo teve de ir tudo ao ar. Fiquei tão triste. Mas, pronto. Depois houve as destino que foram igualmente lindas, maravilhosas. E que eles tiveram todos tão lindos. E queridos e focos. Só de pensar que daqui a uns meses já estamos nisto outra vez. Meu Deus. O cabelo de Alex. O cabelo de Alex. Uuuuh. Que loucura. E com luz e o cara. Eu não sei. Eu só acompanhei a escolha da música. Eu faço isso. Eu faço isso. Sai doendo. Uau. Que loucura. O que é que é mais velha? Eu tenho mais de 30 anos. Pronto. Agora já toda a gente foi embora já para fazer isto. Não. Ainda estão aqui 5 pessoas. Enfim. Vamos só mastigar. Malta que já tem aqui mais de 40. Já estiveram aqui no stream. Então agora 35 é os novos 25. Imagina. Eu quando conheci o K-pop. Em 2018. Foi no Jimmy Fallon. Foram lá os BTS dançar o Idol. Ok. Como eu já tinha dançado e cantado. Eu pensei. Uau. Que loucura é difícil fazer. Estarem a dançar assim e a cantar live. Depois tenho que ver quem são estes gajos. Foi só assim. Ah. Ok. Depois houve uns mitos. Nós fomos a uns mitos de BTS e de BTS. Na altura era só o que eu ouvia. Estava só naquela caixa. Agora já saí. Já fiz outras caixas. Estou noutras cenas. Já foi. A tua recuperação. Tens o teu pico. Tipo. Eu saí da caixa dos BTS. Não. Mas numa cena sobre a comunidade. Uma cena sobre a comunidade. Eu não posso deixar de falar. Quando a gente foi ver o concerto deles em Wembley. Em Londres. Uau. Eu nunca recebi tantas prendas. Toda a gente tinha cenas para nós. Também em fotocarts. Não sei de quem. Grátis. Grátis. Só assim. O que é o fotocarts do Wembley. Mas com qualidade. Mas era tal ou o quê? Era a fugir filme. Era mesmo cenas. A sério. Tipo. Foi incrível. A sério. E nós chegámos a uma igreja. Mas porquê? Só porque sim. Toma lá. E depois. É um tobias. Ah. Toma. Está aqui este. Também queres este. Quero. Está bem. Toma. Estão lá no meu armário. Um autocolante. Que uma senhora me deu. No concerto das Mossex. Que é o Shonu. Não é? Ele é o membro dos Mossex. É o Flying Shonu. Flying Kiss Shonu. Está lá. Não. Mas ela só gritava dentro do. Flying Kissing Shonu. Veja. Isto é. Isto é. É fixe. Aqui. Em Portugal. Que eu ainda não fui. a nenhum concerto aqui. Acho que tivemos a oportunidade de ir. Não há coisas grátis. Posso já dizer. Mas pronto. Aqui nos Mids e tudo. Aqui nos Mids e isso normalmente é pessoal mais jovem. Não é? Pessoal teenagers. Pessoal assim vinte e poucos. Quando vão lá adoram dançar. Normalmente é feito num. Num sítio onde tem Bubble Tea. Não é? Ah. Super fixe. Não é? Eu fiz estar com eles. Mas quando vais aos concertos. Aí tu vês outros tipos de fãs. Que são. Que são. As pessoas mais velhas. Idades diferentes. Não vês tantos teenagers nos concertos. Na realidade. É. Ou seja. Eu. Para mim. Para a minha experiência pessoal. Identifico-me muito mais quando vou aos concertos. Ok. Posso. Não sei. É uma vivência diferente. Não é? Tens uma maturidade diferente. Consegues falar sobre coisas diferentes. Então. E as pessoas são super fofas. Super queridas. Aqui também. Não. O ser jovem não quer dizer que não é fofo. Não. São todos. Tipo. No geral são queridos. É claro que depois há pessoas. Não é? Há pessoas que têm personalidades mais fortes. Há sempre as maçãs. As maçãs. Pronto. Pois é engraçado que há sempre aquelas pessoas que vão sempre para os mitos dançar. E depois nós. Entre nós. Eu sou aquela pessoa. E nós já temos um nickname para a pessoa. Mas é um nickname carinhoso. Ah. Mas eu não me lembro nenhum agora. Porque eu não vou a mitos à bué. Mas. Mas é. Isto é tipo. É. É a dinâmica de cada grupo. Mas. Em mitos é realmente. É assim. Eu também sou a suficiência. Será a bué que não houve um mito normal. Entre aspas. Mas os últimos que foi. Antes da pandemia. Eram todos. Tipo. A fecha etária era. Tipo. Dez anos mais nova que eu. Tipo. Oh já. Dez ou quinze anos mais novos que eu. E eu. Tipo. Ah. Estou aqui um bocado perdida. Sinto-me um bocado bem nesta gente toda. Mas. Deslocada. Deslocada mesmo. E depois. Pronto. É um bocadinho. Puxando a brasa. À minha sardinha. Mas pronto. Chega o KKP. Já. Para além de serem pessoas que eu conheço. Não tenho grandes relações íntimas. Algumas sim. Outras não. Já são pessoas mais próximas da minha idade. Já são. Sei lá. São os pais das pessoas. São. São amigos que vêm de fora só para ver. E depois. É como disseste. É nos concertos. É toda uma outra vibe. Na Ciel. Ok. Está bem que é um festival de verão. É um bocadinho diferente. Mas. Tirando algumas sessões. Tudo a partir dos 25 para cima. E eu. Tipo. Não passa a nada. Estou em casa. Não. Amazing. E é muito fixe. E é muito, muito fixe. Claro, claro. Mas. Overall. O sentimento é sempre. É sempre positivo. Nesses locais. A gente estamos. Podemos estar meio deslocadas. Mas também podemos ir com o nosso grupo de amigos. E aí temos eles como apoio. Claro. E depois eventualmente até acabamos por conhecer algumas pessoas. E acaba por ser fixe. Nós tivemos alguns membros que nós que tiveram o nosso grupo. Também conhecemos em Meads. Então tipo é sempre um local também bom para conhecermos as pessoas. Sim. E é muito bom. É muito bom ser fixe. Mas eu. Mas a comunidade do K-Pop é muito boa. E também acho que é muito a experiência que tu tens com as músicas em si. Membro do K-Pop em si. Ah. A maneira como. Não é como o K-Pop entra na tua vida. Que mudança é que ele fez. Não é? Em que fase é que tu estavas. Isso para mim foi ótimo. Sim. É. Membro do K-Pop entrou um dia. Estou-me imenso. Quando é que foi? Foi antes do concerto dos Cards em Portugal. Quer dizer que foi em 2018. Mas não tenho a certeza. Fizemos um meetzinho. A K-Pop acaba de Portugal estava lá. Ah está. E fizemos tipo uma. Foi uma cena assim um bocado que eu nunca tinha visto no meet. E achei super fofo. Super interessante. Foi tipo. A malta sentou-se numa rodinha. Literalmente numa rodinha no chão. E cada um explicou. Porquê que o K-Pop era tão importante. Na vida deles. Ou o que é que o K-Pop tinha mudado na vida deles. Muita gente a explicar que o K-Pop salvou-me de. De automutilação. O K-Pop salvou-me de cometer o maior erro da minha vida. O K-Pop ajudou-me a sair do armário. Ajudou-me a transicionar. Etc. Mil motivos. Com muita choradeira. Muita choradeira mesmo. Mas foi bem gíria. E é isso que tu dizes. Dependendo de onde a pessoa está na vida quando conhece K-Pop. Isso cai no poço. Porque pronto. Há as pessoas que somehow saem do poço. Não sei como é que isso acontece. Mas digo eu que já conheço K-Pop há 12 anos. Ainda não saio desse poço. Não é uma fase. Não é uma fase. É só uma fase. É mesmo lifestyle já. Mas já. O K-Pop é vida, malta. K-Pop é vida. Porque não é uma coisa que estagna. É uma coisa que está sempre a evoluir. E é aí que faz a diferença para o outro género. E faz-te viajar. E faz-te viajar. E faz-te viajar. E faz-te conhecer melhores pessoas novas. E gastar dinheiro sem fim. Mas a parte do dinheiro. Pronto. O que é que a pessoa há de fazer? Podia ser drogas. Não é? Dinheiro é para gastar. Poupem, malta. Poupem. Não. Poupem, em sério. A coisa está grave. A mente faz-me sair do sofá. Diz a Ruth. Isso é importante. Olha, sedentarismo é um problema de saúde. Neste momento. A minha última pergunta de hoje, que eu vou-vos deixar almoçar, como devem dizer, é se vocês têm grupos ou solos favoritos de cova portugueses. O requisito é serem portugueses. Yes, we do. Fala aí, quem não está comendo. Eu. Eu não estou do que. Opa, é assim. I'm biased. Eu, as Relights, para mim, são... Não consigo, não tenho palavras para descrever. Eu acho que é o nosso grupo das três favoritas, é as Relights. Ok, ok. Eu duro-me a pensar, eu quero ser assim. Eu quero evoluir assim. Eu quero ser assim. Não há uma vez... Tipo assim, não estou a desmerecer ninguém, porque acho que todos os grupos são incríveis. Mas eu fico sempre de boca aberta. Sempre. Eu acho sempre. Cada vez que eu os vejo, acho que é melhor que a anterior. Não sei. E às vezes eu estou a ver a mesma coreografia, mas é melhor que a última vez. Não sei. É uma experiência. É melhor que o mesmo vídeo, mas é melhor que a vez anterior. Porque vi... Olha, a Relight também está a dizer Relight, are you great. Mais. Mais. É só assim Relight e acabou o resto, tipo, tchau. Pronto. O Wildcay também. Não, o Wildcay também. O Wildcay também. O Wildcay. Aliás, nós já fizemos dois projetos com a Alex. O Wildcay. Conseguimos perceber um bocadinho mais. de como é que eles são, como é que eles trabalham. Eles são muito fixos e... Cada vez que eles atuam é... Sabes que vai ser bom, não é? Muito. As Sideways também nos impressionaram imenso. Nós, quando vimos a TQP, lá está. Acho que eles tiveram uma evolução tremenda. Sim, as Sideways estão sempre... Estão sempre uma escadinha acima de cada vez que a gente as vê. Definitivamente. Sério. É incrível. E Solves. Solves. A nossa Muse, Matilde. Muse Covers. Não, sério. Ela foi sempre a nossa favorita. Por isso é que nós a chamámos para fazer isto. Ah. Ok. Para fazer o festival. Não, mas a Muse. 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 Ela foi sempre espetacular. Ela também é bailarina profissional, não é? Ela está em uma escola de dança. Ah, então foi isso que eu vi. Está aqui na Margem Sul. Show it. Espera, ela é da Margem Sul? We all are. Tu mais ou menos. Tu mais ou menos, Ivo. Eu também sou. Seixal City. Seixal. Oh my gosh. Seixal. Charneca. Ai, a Charneca City. Costa. Costa. Espera, Seixal ou Seixal ou Seixal Rentela? A Rentela. Vai, Pires. Seixal a Rentela. Muito obrigada. Ah, vai, ela lá. Mas é o que é a Rentela? Rentela boa hora? Rentela mais para a frente? Ah, não. Tem fadas. Ah, ok. Ah, ok. Pronto, eu é Seixal, Seixal. Ah, ok. Ok, não moro lá em baixo mesmo, moro ali ao pé do Cento Saúde. Sim, sim, claro. Moras lá na Bahia. Na Bahia. Se quiseres entrar para o nosso grupo, já sabes. Epá, a cena é que isto, eu não estou na Margem Sul. Estava até há duas semanas. Eu morro na Alemanha. Eu só apareço de vez em quando. Olá, uau. Eu tenho mais uma hora, só seixal. Isto é, podes me tirar do Seixal, mas nunca tira Seixal de mim. Tipo, logo. Era o que faltava. Era o que faltava. Pariga. Não vale. Ai, que calor, gente. Estou a sofrer muito. Gosto, gosto. E agora esquecimos os nomes delas. A Jana? Vocês têm a Jana? A que é do Brasil, também é da Margem Sul? Também. Estou a sofrer muito. Estou a sofrer muito. Porra. Estamos todos cá. Ninguém precisa de ir a Lisboa, só eu. Represento por agora. Então, mas como é que ela... Margem. Onde é que vocês treinam? Na Margem Sulé, em Laranjeiro. Quem é do Laranjeiro? Mas ninguém vai para o Laranjeiro treinar, mero. Só vocês? Não tem um conservatório, não, então. Tem espelhos. Sim, sim, sim. Uma amiga minha estudou lá. Fez lá... Fez lá o conservatório? Até ter ido a Lisboa. Ah, ok. Já sei. Já sei onde é que é. Acho... Espera. Aquilo tem espelhos? Por que? Sim. Dão dança. Acho que é uma coisa à parte. Dança. Do dança. Ah, tipo o bolo do conservatório de dança. Por que é que tem espelhos? Por que é que tem espelhos? Porque tem aulas de dança também. Ah, pronto, ok. Só por isso. Não, não, não. Não, fixe, fixe. Não, isso é fixe. Nós não temos mesmo que ir. Sorry, eu estou também... Falo para os cotevelhos. Vão, vão almoçar. Nós também. Vão fazer o que têm a fazer. Eu ainda tenho de fazer aqui as cenas, coisas. Mas foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Finalmente conseguimos, ao fim de duas temporadas. Então é que, para explicar, os nossos ensaios são sempre ao sábado. Então nós sempre queremos... Ou gravações. Ou gravações. Então nós queríamos ir, mas havia sempre ensai para alguma coisa, para algum espetáculo, para algum... Ah, pronto, ok. Safei-me, safei-me. Falei-me. Não foi por mal. Não, não foi por mal. Nós também temos sido impossível marcar o que quer que seja, porque foi a festa do Dia da Coloreia, foi o Concerto da Cielo, agora vêm as coisas do CNP. Também vai haver um fim de semana aqui, que eu não te tacar. Mas está lá. Nós vamos falar. É bom. Ah, pois é. CNP, K-pop show, acho que é assim que se chama. E é 6 de Agosto, no Porto. Perdão. No Porto. Muitos grupos de Lisboa vão lá estar e só dois do Norte. Não sei como eles fizeram essa peça. A Izzy vai lá estar. A Izzy da K-pop Calmas Portugal vai lá estar. Vai dar ali o apoio. O apoio norte-tanho. A nossa filha... A Nádia também vai, é verdade. A Nádia, a Izzy e o Luís vão lá estar, se tudo correr bem e os preços não aumentarem. Por isso, dêem um oi. Eles vão estar lá, tipo, represent. Só de, tipo, a gente estamos cá. Represent. Estamos ali. O Luís também é da Margem Sul, by the way. Lembrei-me agora de dizer. O Luís é daí da Almada. Oh, isso. A Izzy é caraca. Margem Sul. Margem Sul. Finalmente o grupo que é de casa. Para além dos Wildcay. Divirtam-se imenso no K-pop show do XNP. Eu depois vou ver os videozinhos todos e cuscar tudo o que aconteceu. Quero saber todo o ti depois. Não me deixem a seco. Não tenho bubble tea, só tenho nada. Temos imensas surpresas. Nós temos muita coisa a vir aí. Remix. 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 Dia 6. Ah. E não spoilers. Não spoilers. Pô, malta, vão ter que ir para ver. Acho que a entrada são 2 euros? 3 euros? Uma coisinha assim super simbólica. Idem. Divirtam-se. Obrigada por terem estado aqui. Tenham um bom treino neste momento. Obrigada pela oportunidade. Beijinhos. Fiquem bem. Obrigada. A Izzy também manda beijinhos. Fiquem bem. Beijinhos. Bye bye. Tchau. Tchau. Ah, espera, 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 espera. Ah. Esqueci-me da foto. Ah, eu já lhe escrevo. Ok, malta, como de costume, esqueci-me da foto. Porquê que isto, porquê que não estou a ouvir? Ah, ok. Ora bem. Malta, este foi o nosso stream. A Izzy, a Izzy, a Izzy está aqui. A Izzy está aqui. A Kika não conseguiu aparecer. Ela pede imensa desculpa. Cenas complicaram-se. Obrigada por terem assistido ao stream com as Phoenix. Foi super divertido. Temos de esperar pelo cover da Inês até quarta-feira. Ela vai escolher uma das músicas e fazer. Por agora, só cá estou eu, para vos dar os plugs finais e vos avisar que, para... Espera aí que eu tenho de ver, que é para não vos induzirem erro. Ah, espera aí. Baixa de coisa. Para a semana, vamos ter outro grupo. Está confirmadíssimo. Um grupo de cinco pessoas. São muito recentes. Tem um ano, se calhar, mais ou menos. São muitos, muito recentes. Merecem a vossa atenção. Apareçam para a semana, dia 30, para descobrirem quem são. Ou vejam na sexta-feira, no nosso Insta, quem vai ser. Vai ser muito giro. Eu não os conheço. Não tenho qualquer info sobre eles. Mas, estou muito curiosa para saber mais. Agora, como é que vocês podem apoiar a continuação deste stream da Kpop Covers de Portugal, etc, etc? Primeiro que tudo, para não perderem pitada qualquer resto de novidade, basta seguirem-nos nas nossas redes sociais. Estão aqui em baixo no cantinho da televisão, que nem uma flor e bela. Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Facebook e Twitter estão ali um bocadinho a tirar uma cestazinha, por causa do calor. Instagram, estamos sempre ali a bombar. Sempre, sempre, sempre. Puntos, puntos, puntos. YouTube, playlists de tudo e mais alguma coisa. Não falha nada. E agora, a nossa grande novidade é o Patreon. Recomendamos o Patreon a 100%. Tem vários preços. Cada um com as suas regalias diferentes. Umas camadas bem mais caras. Camadas baratinhas. Somos apologistas que se juntem ao Patreon enquanto grupo. Ou seja, uma pessoa faz a conta e cada membro do grupo dá um X para pagar todos os meses o tier. E usufruírem das regalias porque são muitas. Há muitas regalias em cada tier. Basta irem ver. É super chill, super nice. A sério, vale muito a pena. Deu muito trabalhinho a conceber e a dar o passo de tipo, bora para a frente. Mas vale a pena. Juro que vale a pena. Mais. Se quiserem apoiar só aqui pelo Twitch. Têm aqui em baixo. Basta subscrever. Há três camadas. Já não se sei a ver os preços. São algumas semanas. Podem subscrever. Também dá direito a algumas regalias. Não é tão fixe como o Patreon. Mas podem fazê-lo. Depois temos... Temos a base de dados. Temos o cover maps. Temos o classified. Temos montes de coisas que vocês podem ir ver ao nosso site. Deixem ver se o seu site ainda está aqui no copy paste. Podem ir ver tudo ao nosso site. Está lá tudo. As regras do KCAP já saíram. Merecem toda a vossa atenção. Têm inclusive um update. E vão receber um mini update que eu esqueci de tirar lá uma coisinha do regulamento. Nós vamos, obviamente, como sempre, fazer um stream só dedicado a ler-vos as regras do KCAP. O regulamento de dança e canta. Agora está tudo só num. Porque só muda as categorias. O resto é tudo igual. Está lá tudo. Agora temos a divisão entre grupos e solos. Como vocês pediram. Sim, nós ouvimos. Parece que não. Mas ouvimos. Não sei quem é que vai pagar por tantos prémios. Mas logo vemos. Até lá ainda... Até o lavar dos cestos é Bindima. O que é que eu tenho mais para vos dizer? Se quiserem fazer uma doação. Também podem fazer aqui em baixo. A doação, a menos que vocês digam que é especificamente para nós. Vai provavelmente para uma causa social. Estamos a tentar arranjar assim tipo um bolinho bom para doar. Porque só dar um euro é um bocadinho fracota. Mais. Tertes temos o Tag the Masters. Sextas temos o Tag the Writers. Que são as vossas oportunidades de conhecerem os coreógrafos e os produtores. E os escritores das vossas músicas favoritas. E que também os podem tagar. Que podem e devem tagá-los nos vossos covers. Para eles chegarem mais longe. Por isso é que temos esse projeto. E... Sobre o concerto da Ciel. Nós estamos a preparar o reel. Estamos a preparar tudo para vocês verem tipo como foi o nosso espaço K-pop. Como foi apanhar um grande escaldão. Sim, eu tenho um escaldão. Não vos vou mostrar porque está muito agressivo. Mas vale muito a pena a espera. Prometo. Vale muito a pena a espera. Até lá. Podem ir vendo os nossos vídeos no YouTube. Podem ir vendo o recap do K-cap 2022. Podem ir rever os episódios anteriores do Ice Coffee. Podem assim que este acabar ir a rever este. E é isso, malta. Acho que não tenho assim nada a acrescentar. Sigam-nos. Se querem participar no K-cap e nunca participaram e ainda não têm um grupo ou uma conta criada, têm até ao fim do mês de Agosto para participar. E é isso. Eu despeço-me com amizade. Até ao próximo episódio. Bebam muita água com este calor. Usem muito protetor solar. Não apanhem os caldões como yours truly. Sinto segurança. Não façam fogos. Obrigada, Ruth. Aqui vou eu. Bebam muita água. Muita água mesmo, malta. Não desidratem. Comam. Eu sei que o calor tira um bocado a fome, mas comam. Sinto segurança. Sempre. Não bebam enquanto conduzam. Se já têm essa habilidade de conduzir. E tenham cuidado. Não façam fogos. Se puderem, deem... Deem o que não precisam a quem precisa. Especialmente nesta altura dos fogos. É sempre uma mess. E é isso, malta. Um beijo enorme. Vemos para a semana com o próximo grupo. E é isso. Beijos. Obrigada por terem estar aqui. Bye. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL